O confronto entre Chapecoense, tá aí o time do Oeste entrando, Naviraense e Chapecoense. Chapecoense aplicou 3 a 0, tá aí, fazendo homenagem pro torcedor que foi inclusive até o Mato Grosso do Sul e essa grande festa é pro time do Naviraí. O time do Naviraense, na verdade, tá disputando a final do campeonato sul-mato-grossense, entrou com o time em reserva, no segundo tempo colocou com os jogadores titulares pra dar um calorzinho na Chapecoense. Mas aí já era tarde, a gente tá vendo alguns lances da partida aí. A Chapecoense que abriu o placar logo no início, você vê o cruzamento do Cristiano e o Kleber Goiano mandando de cabeça no canto, subiu mais que todo mundo, fazendo 1 a 0. A Chapecoense largou na frente, importantíssimo esse resultado pra que o time assuma já na próxima sequência do campeonato, já a classificação. Aí você vai ver o goleiro, que vai dar um biquinho pro lado, aí o Alain vai fazer o cruzamento e o Cristiano vai marcar o segundo. Perdidinho, perdidinho o time do Naviraense, a Chapecoense não quis nem saber e marcou o segundo com o Cristiano, 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Aí vai para a segunda etapa e a equipe de Naviraí tentava alguma reação, mas logo no início a Chapecoense acabou chegando ao seu terceiro gol. Aí você tá vendo o lance, chutão pra frente, correria e aí o Valdisson vai marcar. Avançou e fez 3 a 0 pra liquidar o placar, a Chapecoense faz 3 a 0 e com isso subiu bastante na tabela de classificação, agora é líder isolada da competição. Olha o lance do Naviraense, só pra não dizer que não fez nada no jogo. Final, Chapecoense 3, Naviraense 0 e por pouco a Chapecoense não marcou o quarto gol no finalzinho. Tá aí mais uma cobrança de falta do Neném e bola pertinente. Tá aí mais uma cobrança de falta do Neném e bola pertinente.